O trabalho que o Batalhão foi realizar, eu conheço o Batalhão 23, eu trabalhei muito, eu fui daqui para o Cariri com um contingente para fazer uma limpeza no Cariri, desarmar tudo quanto era coiteiro, fazendeiro, político, tinha cabra para ganhar eleição, sabe? Para que ele não tivesse cabra, muito cabra, muito rifo, não ganhava eleição naquele tempo. E ali eu fiquei com o Tenente João de Pinho, nosso comandante, quando regressamos para aqui, para a Fortaleza, aí foi que aconteceu esse levante do Cabo Amador no Piauí. E sempre que eu também fui com o Batalhão até Belém, para desarmar lá a polícia que não queria se entregar, que foi para o Major Barata entrar, né? Ele era capitão daquele tempo, capitão Barata. De forma que no Piauí houve um levante lá, um cabo chamado Cabo Amador, e voltou o Batalhão, assumiu o governo do Estado, adoidadamente, sabe? Aí o meu Batalhão, a minha companhia, foi daqui para Teresina, de trem, para prender o homem. E lá eu gostei da Escaboca de Laça, aquela farofa amarela, aquela vida folgada de Teresina. Fiquei lá sob o comando do capitão Landris Salas Gonçalves, que foi o interventor, foi nomeado interventor lá. Dali é que eu parti para o sul. Terminou em Minas Gerais? Terminei em Minas em 39. Já de safona em punho. Mas e o fuzil? Na época era fuzil? O que é que você conduzia? Era fuzil e mosquetão, né? Muito tiro? Nunca dei tiro em ninguém, não. Não houve necessidade, não? Não houve necessidade? Naquele tempo, ainda houve muita briga em Minas Gerais, por aí, muita coisa. Mas depois que descobriram que fazer revolução por telefone era melhor, daí pra cá, só se fez revolução por telefone. É isso aí, Luiz. É isso, meu Brasil. Carlos Cardoso, você, quando estava aqui, Luiz também, no mesmo período. Sou praça de 28, ele é de 30. Sou de 928, ele é praça de 30. Como era Luiz Gonzaga aqui? É um rapaz divertido, bom soldado, amigo, conhecido por todos. Já cantava? Já cantava, não, já se divertia bem, bem. Já se divertia bem. Acordava cedo? Acordava cedo, cedo, cedo. Nos acampamentos aí se divertia bem, com a safonazinha. O que ele fazia mais? O que era que ele tinha sido extraordinário, que chamava mais atenção? Era um bom amigo. Era um bom amigo. E hoje, como é que você vê? Ele retornando aqui? Eu vejo, me sinto muito feliz, entrando ele aqui ao meu lado, se palestrando, relembrando nossos tempos. Mas eu tô com inveja. Muito contra o desse, Luiz. Tô com muita inveja, Devo.